Há desafios que nos mudam a vida, e este é um deles. O projeto nasce da visão partilhada dos seus três fundadores, no que diz respeito à importância da música, enquanto instrumento de formação e a expressão da personalidade de cada um. A filosofia de ensino de desafios assenta em três pilares fundamentais, paixão, perseverança e prática. Aqui, a música pertence acessível a todos, nos mais diversos formatos e para qualquer idade ou nível de conhecimento. Assim, o primeiro contacto com o ensino da música faz-se a partir dos dois anos de idade, no âmbito da modalidade de Kids, e a partir dos seis anos, na modalidade de Flex. Na desafios, o ensino da música para crianças, adolescentes e adultos está sistematizado segundo o plano curricular desenvolvido pelo corpo docente da academia. Para diferentes expectativas e inibições, a desafios disponibiliza cursos certificados, quer na vertente clássica, quer na vertente pop rock. Fundada em setembro de 2011, a Academia de Música de Desafios pretende, mais do que formar músicos, formar pessoas que se saibam expressar através da música. E é assim, num ambiente acolhedor e moderno, adaptado ao ensino da música e pensado para promover o convívio entre todos os seus alunos e professores, que a desafios oferece um espaço no qual a música e o instrumento são uma extensão da personalidade, talento e trabalho de cada um. Música de Desafios